Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Gente, muito feliz porque hoje a gente começa uma série maravilhosa e a gente também aproveitou nessa série para escrever uma música nova. Quem gostou da música nova? Que coisa boa, glória a Deus. E o tema dessa série realmente é algo que estava no coração do nosso pastor sênior e eu tenho certeza que vai falar profundamente a gente. Nós vamos falar um pouco sobre a eternidade, a mentalidade da eternidade. Por isso que o tema da série é uma pergunta na verdade. Acaba aqui? Será que tudo que a gente tem para viver acaba aqui? A nossa história acaba aqui? E eu quero começar lendo com você um texto que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 onde o apóstolo Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas ao que nós estamos vivendo aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas glória a Deus porque nós temos essa certeza que a nossa vida não acaba aqui. Porque tem muito mais reservado para a gente na eternidade. E não só isso, eu creio sim que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja e vai encontrar em nós essa igreja pura, santa, imaculada que vai subir com Ele. Eu não sei você, mas eu vou subir com Jesus também. Quem vai subir com Jesus quando Ele voltar aqui? Aleluia! Então celebre a sua vida aí no seu lugar. Essa igreja que Ele irá arrebatar muito em breve. Nós cremos nisso, a nossa esperança está nisso, na eternidade. Mas nós entendemos, nós entendemos também que a eternidade não é simplesmente algo que vamos viver. Na verdade, ela já começou. A nossa eternidade já começou. E as decisões que eu tomo hoje podem influenciar completamente na minha vida eterna. É justamente sobre isso e é por isso que nós estamos conversando sobre eternidade. Eu quero ler também com você lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Ele diz assim, leia comigo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, não naquilo que é material, não naquilo que é perecível, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É eterno. Gente, tudo aqui ao nosso redor é material, tem prazo de validade. Você vai no supermercado, você pega um produto, você olha logo o prazo de validade. Não sei você, mas eu, às vezes, eu vou até pegar um que está lá atrás, porque parece que os de trás têm um prazo de validade mais longo ainda, né? O pessoal bota os que estão perto de vencer na frente, pra liberar logo, né? Aí eu vou pegar leite, eu pego lá de trás, tem uma validade mais longa. Mas tudo é perecível no supermercado. Não só no supermercado aqui, a sua roupa é perecível, o seu sapato é perecível, a comida também perece. Isso aqui, ó, isso aqui enferruja, passa o tempo, isso se acaba, essa água evapora, tudo isso aqui passa, tudo que é material, tudo que é terreno passa, o nosso corpo, com o passar do tempo, envelhece, o cabelo fica branco. Mas, não quer dizer que eu sou velho, gente, tá? Eu sou novo. O que eu quero dizer é que tudo aqui é perecível. E esse é o problema quando nós colocamos a nossa esperança naquilo que está aqui. Quando nós colocamos a nossa esperança naquilo que é terreno. Porque tudo que é terreno é perecível. Mas quando colocamos a nossa esperança naquilo que não se vê, quando colocamos a nossa esperança em Jesus Cristo. Quando colocamos a nossa esperança nas mansões celestiais que Ele preparou para nós. Aí sim nós temos uma viva esperança. E esse é o nosso convite através dessa mensagem, que você seja cheio de uma viva esperança, de que a sua vida não acaba aqui, não depende daqui, mas depende de Jesus Cristo. Se você crer nisso, celebre a presença dEle, a eternidade em Jesus. Mas, Carlinhos, uma vez que eu tenho a mentalidade da vida eterna, eu consigo entender que eu tenho a mentalidade da vida eterna, o que é que muda na minha vida? Essa mentalidade de eternidade, muda o que hoje? Muda o que na minha vida hoje? É sobre isso que eu quero conversar com vocês, em rápidos quatro pontos para compartilhar. O primeiro ponto que eu tenho para compartilhar, é que ter a mentalidade de vida eterna, é buscar santidade. Buscar santidade. Como eu falei, esse entendimento de vida eterna, nos leva também, a perceber que as decisões que tomamos hoje, podem influenciar na nossa vida eterna. E santidade nada mais é, do que ter o nosso caráter forjado, ao caráter de Cristo. Como diz o próprio texto bíblico, que eu quero ler com vocês, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Olha o que Pedro fala, ele diz, mas assim como é santo, assim como é santo, aquele que os chamou, ou seja, Jesus, assim como Ele é santo, sejam vocês santos, para também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Santidade nada mais é, do que possuir o caráter de Cristo. E às vezes a gente pensa, quando fala de santidade, ah, então quer dizer que santidade, é simplesmente não pecar mais, a gente pensa que santidade, tem a ver com podar, os prazeres, as alegrias do nosso coração, não, não tem a ver com isso. É aí que você se engana, quando você pensa que santidade é isso, muito pelo contrário, santidade tem a ver, com ter o prazer no lugar certo, na hora certa, da forma certa, e ter o caráter moldado em Jesus. Sabe qual é o problema do pecado, gente? A gente constantemente fala sobre isso, o pastor sempre fala sobre isso também, o problema do pecado, não é simplesmente, seguir uma ordenança, aliás, negar uma ordenança, ou não seguir uma regra, e Deus fica chateado, porque você não seguiu uma regra, o problema do pecado, não está nisso, o problema do pecado, está naquilo que Ele te torna. O problema do pecado, é porque Ele mexe diretamente, com a tua identidade, com quem Deus te desenhou para ser. Santidade é esse lugar, onde aquilo que você nasceu para ser, se encontra com o que Jesus é. Santidade é esse lugar, onde você se torna mais parecido com Jesus, então, muito mais do que simplesmente, não fazer o que é errado, santidade é fazer o que é certo, santidade é buscar parecer mais com Jesus, santidade é ter o caráter aprovado, e eu tenho certeza, que isso é uma jornada, que começa aqui, mas que repercute, por toda a nossa eternidade. Por isso Ele diz, sede santo, como Ele é santo, como Jesus é santo, essa é a vida de santidade, para a qual Ele nos chamou. Quantos aqui, estão dispostos a caminhar, essa jornada de santidade, em Jesus, se afastando do pecado, e se aproximando ainda mais, do caráter de Cristo, então celebre, aí, a presença, Dele. A mentalidade da eternidade, nos leva a buscar santidade, a entender isso, mas também, o segundo ponto, que eu quero compartilhar, é que, a mentalidade, da eternidade, da vida eterna, é, ter esperança, ter esperança, e olha, leia comigo, lá em, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 5, do 3 ao 5, eu amo esse texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 3 ao 5, Bendito seja, o Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, para uma esperança, viva, para uma esperança, viva, por meio da ressurreição de Jesus, deixa o texto aí, olha isso, olha essa expressão, esperança, viva, se existe uma esperança viva, quer dizer também, que existe uma esperança morta, o que seria, essa esperança morta, Carlinhos, a esperança morta, é justamente, quando a gente coloca, a nossa esperança, naquilo que passa, é quando você coloca, a esperança, naquilo que é corruptível, perecível, por exemplo, tem pessoas que colocam, a sua esperança, na incerteza das riquezas, tem gente, que a sua esperança, está justamente, na sua estabilidade financeira, e quando as coisas apertam, perde a esperança, tem gente, que se o mercado financeiro, começar, a bolsa, começar a cair, e o dólar, começar a subir, fica doido, aí começa, a ter crises de ansiedade, e tudo mais, porque a sua esperança, parece que está no mercado financeiro, tem gente, que se terminar um relacionamento, parece que perdeu a esperança, tem gente, que porque faz muito tempo, que não namora, parece que perdeu a esperança, porque começa a colocar, a sua esperança, em um relacionamento, que passa, tem gente, que começa a colocar, a sua esperança, isso acontece até na igreja, gente, gente, que começa a colocar, a sua esperança, em líderes, você está, em um grupo de crescimento, um líder tal, lhe ajuda a crescer, lhe ajuda a se desenvolver, e se acontece alguma coisa, com aquele líder, que chocou, com as suas expectativas, você começa, a se sentir frustrado, e começa a dizer, ah, a igreja, não presta, porque você se frustrou, com o líder, ou então, aquela pessoa, que se o líder, mudou de coordenação, ele vai junto, só porque o líder foi, ou então, ou então, a pessoa, saiu da igreja, aí porque o líder, saiu da igreja, ah, então vou sair também, essa esperança, que depende de, liderança, que depende de algo, passageiro, que depende de um cargo, que depende de finanças, é uma esperança morta, mas glória a Deus, porque ele nos chamou, para uma esperança, viva, por meio da ressurreição, de Jesus Cristo, dentre, os mortos, a esperança, para o qual Deus se chamou, foi uma esperança, viva, que não depende, de coisas perecíveis, que não depende, daquilo que simplesmente, é passageiro, e gente, a nossa vida, é muito passageira, muito passageira, tem um texto, que fala, que é como um vapor, eu não combinei, com os meninos, não, eu tinha combinado aqui, para ele soltar, uma fumacinha aqui, do aparelho de fumaça, porque você solta, uma fumaça aqui, passa um tempinho, a fumaça se dissipa, e passa, quando você menos espera, sumiu, assim é a vida, é um vapor, passa rápido, e as vezes, a gente está colocando, a nossa esperança, naquilo que passa rápido, naquilo que é passageiro, mas o meu convite, nessa manhã, e eu acredito, que todo mundo aqui, vai topar esse convite, é para viver, com esperança viva, na eternidade, naquilo que não passa, em Jesus Cristo, naquilo que ele nos chamou, que é muito maior, e mais importante, do que qualquer coisa, dessa terra, uma esperança, viva, uma esperança, viva, foi para isso, que ele nos chamou, amém? a vida eterna, nos traz, a busca pela santidade, e nos traz esperança, terceira coisa, que a vida eterna, também nos traz, a mentalidade, da vida eterna, nos faz, reavaliar os valores, reavaliar, os nossos valores, olha o que diz lá em Mateus, capítulo 19, capítulo 6, na verdade, versículos 19 e 20, não acumulem para vocês, tesouros na terra, onde traça e a ferrugem, destroem, onde a maresia, acaba, corrói, e onde os ladrões, arrombam, e furtam, ah, mas ele diz, acumulem para vocês, tesouros, nos céus, onde a traça, e a ferrugem, não destrói, e onde os ladrões, não arrombam, nem furtam, ele nos convidou, para isso, para entender, que os nossos valores, mudam, quando temos a mentalidade, da eternidade, e Carlinhos, e quais valores, são esses, que mudam na minha vida, primeiro, eu trouxe aqui, um paralelo, entre alguns valores, que começam a mudar, na nossa vida, o que muda primeiro, por exemplo, é, o apego, versus a generosidade, quando você tem, a mentalidade, da eternidade, você começa a entender, que o apego, as coisas materiais, se não tiver, um propósito, os seus recursos, não servem, de nada, os nossos recursos, precisam ter propósito, tudo o que Deus nos confiou, precisa ter, propósito, e mais uma vez, eu vou falar, o que eu falei, dois domingos atrás, acerca de recursos, não é que, os seus recursos, não sejam importantes, são sim, se você acha, que os seus recursos, não são importantes, me procura no final do culto, que eu te passo meu pix, são sim, o problema, é quando nós, não temos, nos nossos recursos, um propósito, a Bíblia também, nos fala lá em Lucas, no capítulo 12, uma parábola, que Jesus nos traz, de um homem, que, ajuntou para si, muita riqueza, ele prosperou, ajuntou muita riqueza, e chega um determinado momento, que ele olha assim, os seus celeiros cheios, muita coisa, que ela acumulou, aí ele olha e faz, rapaz, enriquei, o que está aí, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar esses celeiros aqui, e vamos aumentar mais ainda, para eu juntar ainda mais, e aí então Jesus fala, algo muito marcante, no versículo 20 e 21, leia comigo Lucas 12, 20 e 21, quando Jesus diz, contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite, a sua vida será exigida, e então, quem é que vai ficar, com o que você preparou, assim acontece, com quem guarda para si riquezas, mas não é rico, para com Deus, não é rico, para com Deus, mais uma vez, o problema não é ter riqueza, gente, pelo amor de Deus, ninguém está dizendo isso aqui, o problema não é isso, Deus quer sim, que nós sejamos enriquecidos, a própria palavra diz, vocês serão enriquecidos, de todas as formas, o problema, é quando a gente, não é rico, para com Deus, o problema, é quando a sua riqueza, se resume, aos seus recursos, quando a sua riqueza, se resume, a dinheiro, mas se Deus te confiou recursos, é porque através de você, pode fluir um canal de generosidade, que vai transformar outras famílias, que vai alcançar instituições, que vai ajudar outras pessoas, isso é acumular recursos nos céus, esses valores mudam, quando a mentalidade da eternidade, chega na sua mente, outros valores que mudam, e também tem muito a ver com esse, coisas versus pessoas, você começa a entender, que coisas perecem, mas as pessoas não, porque a alma é eterna, a alma é eterna, e você passa a valorizar, muito mais gente, então já contei meu testemunho aqui, algumas vezes, eu me formei em farmácia, sou farmacêutico, eu lembro demais, quando eu estava me formando, eu, rapaz, qual especialidade você quer seguir aqui, eu vou para análises clínicas, aí por que, tu gosta de análises clínicas? Não, eu não gosto de gente, eu quero ficar com aparelho, com equipamento aqui, só eu e o equipamento aqui, não gosto muito de ter contato com gente não, eu era desse jeito, é porque Deus trabalhou na minha vida, e hoje eu sou doido por gente, quem me conhece sabe, mas olha a mentalidade pequena que eu tinha, preferi um aparelho, do que uma pessoa, e quantas vezes, nós temos esse tipo de mentalidade pequena, preferindo coisas, do que gente, mas quando temos a mentalidade da eternidade em nós, nós entendemos o valor de uma pessoa, nós entendemos que tem pessoas lá fora, caminhando em direção ao inferno, quando muitas vezes, nós estamos calados, emudecidos, diante de tantas pessoas, que continuam destruindo suas próprias vidas, quando você tem a mentalidade da eternidade, você começa a amar e servir pessoas com propósito, com o propósito de resgatá-las, para a vida que Deus planejou para elas, os seus valores mudam, outros valores que mudam aqui, o propósito versus a performance, você começa a entender, que muito mais importante do que o talento, é o propósito, quantas pessoas são talentosas demais, mas o objetivo delas, o propósito da vida delas, é simplesmente fazer com que ela em si, cresça e apareça, preferem a performance do que o propósito, mas em uma outra parábola, Jesus também fala, a parábola dos talentos, Ele entrega talentos para várias pessoas, nesse caso, esse talento era um recurso, que Ele entregava para a pessoa multiplicar, e quando o Senhor voltou, depois de muito tempo, aquele que multiplicou, a forma como o Senhor tratou, lidou com Ele, não foi dizendo, parabéns servo talentoso, porque tu canta muito, tu vai entrar agora, no gozo do seu Senhor, porque tu prega muito, fala muito bem, porque tu fala muito bem, tu vai entrar aqui, no gozo do seu Senhor, porque você tem um currículo invejável, formado nisso, PHD nisso, não sei o quê, porque você tem uma empresa, que, uma empresa que tem ali, seus bilhões, você vai entrar aqui no, não, sabe o que é que Deus diz? Sabe o que é que o Senhor diz, nessa parábola? Ele diz, servo bom, e fiel, servo bom, e fiel, ei meu irmão, no fim das contas, não é o teu talento, que vai fazer você, entrar no gozo do teu Senhor não, é a tua fidelidade, é a tua fidelidade, nas pequenas coisas, a tua fidelidade, quando ninguém está vendo, a tua fidelidade, dentro do casamento, a tua fidelidade, na igreja também, nas pequenas coisas, que você faz, da forma como você lida, com gente, a tua fidelidade, não simplesmente, a tua performance, não simplesmente, o teu talento, talento é importante? É, porque é ferramenta, é ferramenta, para impulsionar propósito, mas o talento, não está acima do propósito, a nossa oração, é para que a mentalidade, da vida eterna, no seu coração, gere, em você, esse amor, pelo propósito, essa fidelidade, que vai te fazer, viver tudo que Deus tem, para você, e o quarto ponto, que eu quero compartilhar, é que, ter a mentalidade, da vida eterna, é comprometer-se, para alcançar pessoas, como eu falei, quando nós temos, a mentalidade, da vida eterna, o nosso compromisso, é com Deus, e porque é com Deus, é com pessoas, como eu disse, gente, de verdade, enquanto a gente, está aqui, sentado, nesse ambiente, confortável, onde tudo, corrobora, para a gente, adorar a Deus, ouvir a mensagem, dele, enquanto a gente, está aqui, existem milhares, de pessoas, aqui em Fortaleza, que estão indo, em direção ao inferno, destruindo, suas próprias vidas, em vícios, enquanto isso, a gente, muitas vezes, tem vergonha, de, por exemplo, convidar uma pessoa, para vir para a igreja, por causa da timidez, você nem sequer, convida alguém, para vir para a igreja, ou nem sequer, fala para a pessoa, uma simples frase, como, Jesus te ama, parece que dói, dizer isso, mas quando você, tem a mentalidade, da vida eterna, você entende, que existe um propósito, no lugar que você está, Deus te colocou, na posição que você está, porque Ele quer alcançar, pessoas que estão perto, de você ali, a mentalidade, da vida eterna, te leva a entender, que não para, em você, a mentalidade, da vida eterna, te leva a entender, que você pode ser um canal, um agente, para que outras pessoas, também tenham essa mentalidade, da vida eterna, para que outras pessoas, que estão caminhando, em direção ao inferno, sejam alcançadas, por Jesus, e assim como, essas pessoas, que estão aqui, que vão tomar, essa decisão, de se batizar hoje, elas possam também, ter esse encontro, com Jesus, e tomar a decisão, de uma nova vida, em Cristo, a mentalidade, da vida eterna, nos leva a entender, que a vida, não acaba aqui, a vida, começa aqui, mas que Deus, tem muito mais, para a gente, por isso, nós não paramos, em nós mesmos, a mentalidade, da vida eterna, nos leva, a alcançar, outras pessoas, e eu convido você, a ficar de pé, no seu lugar, a alcançar, a alcançar, Amém.